E aí Vamos lá, vamos lá Vamos pular, vamos pular, vamos pular Boa, boa, boa Vamos lá, mais um dia de live Hoje é só o básico, hoje é só o básico Hoje é sexta-feira, tá ligado? Mas já é sábado Então tá ligado, já sabe por que eu tô aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite Boa, 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 boa Calou demais, derramo demais É enjoativo, né? Agora tá melhorzinho Tá sensato, mas tá Porque é por Deus aí Pra cima Cê estou, hein? Cê estou, hein? Hoje é dia de usar droga, hein? Não, assim que é bom, velho É, é, é Coisa boa, hein? Coisa boa, hein? É bom demais, hein? Tchau, tô, Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Deixa eu ver as configurações dessas já Se eu coloco para gravar Cadê? Cadê? Só eu, meu espaduzinho e um montão de dinamite O que é que hoje vai ser bom? Passível, hein? Acho que isso tá tudo, hein? Quero ver ninguém morrendo dessa porra não, hein? A fase é boa, hein? Eu gosto Eu gosto, hein? Caralho, cabrudo já Shmokei o mercado Shmokei fundo Ó, vocês passam o mercado, cuidado, tá? Costa! Peguei Nossa Brincou, né? Ih, rapaz Deu ruim Amassou Amassou, meu brother Alô Jogou muito Cê é louco, hein? Ah, porra Jogou muito, hein? Cê é louco Cê é louco, Cajueira Botou todo mundo E um papo E um papo Mockei Vou banguei gerador, tá? Banguei gerador Pincel Caralho Caralho, matei dois, parceiro E sempre o mesmo Ele joga mais com estratégia, né, mano? Nossa Ele já vai Passa o lado, pô O jogo dele já é mais estratégico Sombras viajando Tome meu controle Boquetão Esses cara É que foda Smoke mercado Smoke fundo Smoke fundo Eita Tá na escadinha 57 Oxi Meu Deus Como é que ele Ah, foi o outro Não entendeu Foi o outro Matou Ah, tá toda a família Aqui juntinha Essa gente não é Economizando Tá na escadinha É que eu não me want É que eu estou Eso Que eu não vou É que eu não me vim siinä Só É que nem eu o a gente vai ficar meu deus como assim depois dessa vida porra caralho o que é que está ou não vai dar eu acho que posso eles vão estar esperando já a essa altura vai caralho tem que ir 40 segundos boa nossa bem na hora que foi carregar ela abriu puxamente por isso eu acho jogou boa é uma raiva desses caras que ficam entortados é velho beijinho de cria pega isso o e-mail tá gente e o que é o que é o o Ah, que mentira, mano. Vai tomar no cu. Cê é louco, Cachoeira. Começamos bem, só que agora não tá legal. Vixe, muita treta, vixe. Muita treta, vixe. Cadê essa porra? Não existe fuga! Vai, cara. Claro que existe, eu não corto mais de dois mil, ou para? Vim ok. Vim embora. Filha da puta, correu. Vou plantar, cara. Subiu lá para cima, ó. Seja da selo. Cuidado. Ah, mano, nada a ver. Costa, matei na bomba aí, filha da puta. Que isso, mano. Beleza, rapaziada, de boa. Bora de novo. Caraca, escutei mesmo esse lugar. Demais, até. Nascindo a vida. Bora, 분ã. Vamo, Nascindo. Bora por aí. B Fozade, vamo. B Fozade, vamo. Meu Deus, ele já deitou dois parceiros, tu é louco, hein? 120 naquilo, Jack. Estão gay. Pô, vai se foder, mano. Os caras estão anormais, pô. Os caras estão anormais de verdade mesmo. Para a gente se decidir, mano. Tá difícil. Vamos lá. Os caras estão foda. Porra, 6x1, mano. Na B, eles estão deixando o bagulho tudo lá, pô. E fica no máximo dois caras. E eles vêm para A. Essa bosta se esporte, velho. Bagulho de filha da puta. Banquei. Banquei. Porra. Porra, de tudo com até lugar não dá não, pô. É Costa, é do outro lado. Tomar no cu. Meu Deus, cara. Vamos no chão aqui. Vamos no chão aqui. Vamos no chão aqui. Porra, tá foda. No B não dá não, pô. Tá difícil. Que que esse B, pô. Esse Sova tá estragando tudo, véi. Esse Sova tá complicado. Isso é louco. Um inimigo só acaba nesse dano. O coração dele, os outros. O que é isso? 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 3 só malucona aqui Caralho, veio todo mundo parceiro na reta Que dia dava não, pô Ô partidinha que eu vou te falar, viu, meu Ô partidinha, nossa, meu Cê é louco Porra Os caras tão fo... Troca logo, pô, tá na hora de trocar já, mano Essa porra tá na hora de trocar já pra gente plantar, porra Vai tomar no cu Os caras filha da puta, mano Pô, achei de ódio já, hein Papo reto, ó, a gente só ganhou uma, porra Ah, não pode Sai daí todo mundo, vem pra cá, porra Deixa ele jogar o bagulho aí pra revelar e o bagulho vai revelar ninguém Aí pau no cu deles Ah, porra, tá foda Ah, olha aí Sombras viar Formando a visão Inimigo no meio Cortando a visão E aí E aí E aí E aí Ainda não tá vindo o tiro meu Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí O O A Tô Que ódio Que ódio Tá foda meu Tá foda Boa boa mano é competitivo Tô jogando competitivo Tô passando um veneno do cara que você nem imagina Bó ódio Pó perdendo tudo Morrendo direto Sem neurose Quer jogar com nós Quiser jogar dá um salve Aleluia que vai trocar Tomando uma surra De verdade Esse competitivo tá foda Vê chame Vê chame E nós começou com uma milhão Tanto que nós Um ponto Nós começou a milhão Só que agora o bagulho tá cheio Sai caralho Vem plantar a filha 126 Foi dada a largada Último jogador vivo Tá de ardem, tá de medo Subiu pro céu Tá em cima de você Suado Guarda E a era Pelo menos essa aí Ardei o Deu tempo não Tá bom porra Pelo menos uma Por que? Por causa de mim Pô, não sei até que hora Que eu vou ficar não É Esse negócio de elo Eu não entendo muito não Meu parceiro Como é que vê isso daí? Eu não sei não Fica isso aí não Falar pra tu Eu sou novatão Nesse jogo, pô Não entendo muita coisa não No papo Eu vou ficar, ó Chutando no mais alto Até umas 7 e meia Chutando no mais alto Tá ligado? Amanhã mesmo que eu vou pegar Poucano Amanhã eu vou fazer live Com força Amanhã eu vou ficar online Pra caralho Porque amanhã é sábado E no domingo Eu não trabalho Tá ligado? Ah, eu vou tá suave É o rank? É o meu rank? Como assim meu rank? Meu parceiro Calma aí Meu rank você fala O negócio lá de ferro Esses negócios Você fala? A patente do bagulho lá Do competitivo? Boa porra É porque eu não entendo Eu jogo e jogo muito Tá ligado? Tipo todo dia É quando eu Eu jogo mais Quando eu entre lá Tá ligado? B Todo mundo B Tá porra Os caras brotou de um jeito Você tá ligado Você tá ligado parceiro? Vou deixar o carimão Estrela correndo Tá ligado? Aí meu bagulho é baixo Por causa disso Eu tenho que pegar direito Tenho que pegar Poucano Tá ligado? Esse jogo vai aprender Muita coisa Eu não sei muita coisa Desse jogo É até bom Tu que é experiente Se tu for jogar comigo É até bom Que tu me ensina muita coisa Porque esse bagulho Dos carinhas Também Dos personagens Eu não sei Tá ligado? Eu não entendo muito bem Entendeu? Por isso que é até bom Um cara experiente Que aí Já me ensina muita coisa Inclusive Esse cara pode ser você Eu vou te falar Não conheço nada não Não entendo muita coisa não Tá ligado? Bora porra Porra vou falar pra tu Eu só pego o cara ruim Meu time A maioria do meu time É tudo ruim Só passa o veneno Só passa o veneno No papo Só passa o veneno Que a maioria Tipo Se meu time Que nem vamos supor Se meu time ganhar uma Aí eu vou jogar mais outro Aí eu perco Eu jogo mais outro Pra tentar recuperar o perco de novo Só raiva Isso é doido Nossa Fui comido Ih lá ele Olha a ideia do cara Foi comido Tá ligado? Aí eu não tenho muita sorte Mano Cheguei a dar raiva Ó vou pegar os caras Tudo pelas costas Aqui ó O que eu falei ó Tudo pelas Ah ia pegar os caras Tudo pelas costas Tá os três ali ó Aí mesmo Tá porra O cara me matou cego Véio Papo é Oxi Oxi O cara ficou olhando pra ele Ai caralho Bote certo hein Ah porra O cara já deu bote certo Entendeu? Aí Porra Dá maior ódio isso daí Porra Dá maior ódio Porque eu ganho uma Perco duas Olha aí Se nós perdermos essa Já era Nós tava perdendo De onze a um Porra Nós conseguimos ainda Fazer três Mais três pontos Tava perdendo Feio Você é louca Fala foda Tem filha da puta aqui ó Aqui Pega eles pelas costas Pô Vai pelos outros lados Pra pegar pelas costas Granada É a B Ah não B Perdão É B Agora contigo tá Agora contigo tá Sai da frente Sai da frente Não perde Pelo amor de Deus Segura a boba Ah ele já pegou Já pegou Ah não pegou não A gente faz pra mim Já era Não dá mais tempo não De plantar Sai daí antes que você morra Pelo amor de Deus Por favor Suma daí Ah não acredito Puta que pariu Falei ainda Meu Jesus amado Caralho Que isso Nossa eu não acredito Mano Caralho Que ódio Que ódio Eu falei ainda pro animal Ainda falei Sai daí desgraça Mas não Quer fazer graça Puta que pariu Olha aí ó Ferro 2 Pô Ferro 2 Já desci Já pro ferro 1 de novo Classificação da ranqueada Ferro 2 Nossa Que nem desce pro ferro 1 Que travou no ferro 2 Menos 21 Porra Dá mó ódio Dá mó ódio mesmo De verdade Porra Caraca Vou jogar mais um Vou jogar mais um Porra Eu falei ainda pro idiota Idiota mesmo Meu Deus do céu Puta que pariu Não tem jeito Meu Deus Ignorância Falei ainda Fica aí Entocado Desgraça O desgraçado vai Partida encontrada Puta que ódio meu Que ódio Boa boa rapaziada Isso isso que o Vou ganhar essa porra É hoje hein Porra Só perdendo hein Tá bom Bom mano Não aguento mais perder Quase caindo pra bronze 1 Porra Eu tomei parceiro Já to indo pra Nem ferro mais Acho que é barro Acho que eu to indo Não Quero pra Eu acho que é Porra Porra Ódio Só perder Mano Tô indo nem pra isso Tô Tô negativo Caralho Tô pra cima Esqueça tudo E não diga nada Olha Olá ele Que isso O cara é paulista Ou é só o sotaque É o que? Não entendi Você é paulista? Cadê? Acho que é Ray Paulista Não Sou Kaysara Que isso? Kaysara Kaysara Quem nasceu no Guarujá Quem mora Quem mora Ah pode crer Ah é boy Que você e onde? Guarujá Guarujá Que é boy Ah boy Que é no já Nossa aqui do lado doido Aqui do lado Aqui do lado da onde? Você to acompanhando a copinha? Você to acompanhando a copinha rapaziada? Isso Ó pelo menos a rapaziada é mil grau Pelo menos a rapaziada troca ideia Travou? Ah tá Você que tinha travado Ia falar porra Que mó ódio Você viu meu parceiro É ferro 2 Não desce mais pro ferro 1 não Tipo só tem ferro 2 É do ferro 2 em diante? Começa ou é do ferro 1? Vou pra cima hein tropa Sem 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 A copinha rapaziada A copinha rapaziada Júnior Ah não Da brise Brise Pra ranqueada Copinha do que parceiro? Que você tá falando? De futebol irmão De futebol júnior Copinha Copinha Porra Não conhece? Não conhece? Conheci eu conheço Eu pensei que você tava falando alguma coisa referente ao jogo Cara Copinha São Paulo Ah copinha São Paulo tá acompanhando não parceiro Papo reto Já do Rio de Janeiro Vai manhã Fiz só câmera Mas ah não vou fazer alarme que eu tô sem gramas Tô pobre Vou fazer eco Já dei andando aqui no otário ali já Tem aqui Tem aqui Tem aqui Tem aqui viu O otário quebrou o otário ali se fodeu Rapaziada Tem que entrar o primeiro round meu tá Tá travando pra cacete Pô fica alguém indo bombear mano Eu tô virando Tô virando Lá ele O que que passou? Pô o cara é muito bom Deixa eu matar pra fazer o espalho Foi dois espalho Casa do caralho Pode falar isso daí não mano Pode não é Fala não mano Eu sou crente tá ligado Pode não mano Duelista mano Pô a Seiji é o que a Seiji? Eu não sei o que a Seiji é Fica chorando mano Sério? Eu não acredito É mano Você falou isso você sabia? Sério? Eu não acredito Sério? Eu não acredito Verdade Não trabalho Pô a Menor Não dá nem pra tu para o jogo então hein moleque Esse jogo não é pra melhores menores de 18 anos Eu tenho 17 Ah então Tá aqui tá aqui tá aqui Calma pô Tomou 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 já Spike plantar Ih olha lá Olha lá Pô que deixa eu entrar Ô seiji tem ponto bom Seiji tem ponto bom Lá ele Deixa eu entrar O Vami vai de Olha filha da puta Ai desgraça Travando Ixi Mano eu sinto que vai ser muito fácil essa partida De um jeito muito estranho Eu sinto que vai ser muito fácil Se fodeu de novo Gregory Eu não acredito Hein A seiji Então eu gosto de jogar com essa parada aí cara Não a seiji não Eu gosto de jogar com a Com a Com a Essa partilagem que eu tô jogando Pra poder Pra poder ressassar vocês Eu não sei nenhum nome dela Alguém tem skin de Vandal? Eu tenho Aqui ó Vou dropar aqui o seu Porra mal começou o jogo Já tá pedindo moleque É Que isso cara? A Raze 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 A Raze é o que? Qual que é o Coisa dela? É o que? A dualista Ela? Você tem a Champion? Você sabe que nós sempre foi amigo né? Qual foi o Pivete? Ninguém foi a mano Eu falei pra seiji lá mano Pra que seiji já passa o bagulho Que 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 você faz Parei de cama Mano Pra sombora Mano Para de reclamar Vocês também Porra Nós estamos ganhando Viado Ah Vamos Vamos É sentinela Então agora Joga a seiji é sentinela É que não tem O que eu tô 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 Vai pra cima Tá ligado Pelo menos foi o que os caras me passou, quem joga esse jogo me passou. E duelista é o pique-linha de frente, que vai lá e troca tiro. E eu gosto desse bagulho de trocar tiro, entendeu? Por isso que eu só jogo com ela. Se eu jogava com os outros personagens, os caras ficavam reclamando pra caramba, pô. Porque eu já ia logo, como? Joguei da cover. Já ia bater de frente. Perdão, desculpa. Eu já ia bater de frente, tá ligado? Aí, tipo, os caras reclamavam. Aí eu consegui comprar ela pra me jogar com ela, porque eu gosto de... Corre, negada! E morreu. Porra. Deixa que eu voar, né, mano? Se a gente tá fazendo B, tem alarme mesmo, porque existe pra ver a parede. Por isso que eu gosto de jogar com ela. Pede aí, mano. Pede aí, mano. Pede aí, pedi aí, mano. Pede aí, mano, meu senhor, dessa arma, velho. Pera aí, parceiro, pera aí, parceiro, pera aí, parceiro. Pode ficar gritando bagulho aí, parceiro. Ô, como é que faz pra ganhar esse chaveirinho de ranking? Vendendo droga num jogo. Ó, já pega no susto aqui, ó. Quem tiver aqui já pega no susto. Não tem ninguém aqui não, hein. Mentira, tem que ir. Tá mais foco. Pompinho na cor. Pompinho na cor. Pompinho na cor, só. É aqui, time. Cuidado aí, cuidado aí, parceiro. Aí em cima, aí, parceiro. Aí mesmo, aí mesmo. Aí, moleque. Seja do caralho. Seja sentinela, né? Então, aí eu gosto de jogar com esses personagens que a linha defende. Viu, Cypher, hein? Ah, ah, ah. Último jogador vivo. Tem dois fios ainda. Tem quatro. Spike plantada. Meu Deus, cara. Não, Cypher, vou apertar o TF4. Ah, tchau. Que? Que isso. Que jogadinha feia agora foi, hein. Tá ligado, moleque? Pra, Cade, fazer parede na B, mano? Cade, faz parede na... O Cypher tá falando pra você fazer parede em algum lugar, porque eu não sei que lugar que é, não. Ah, mano, eu não quero nem ouvir, eu já muntei o cara, né? Ela tá mal, vem aqui, viu? É, por que a gente perde? Por causa do seu taré. Mas ele tá quieto. Esse cara tá bravo. Calma, rapaziada. É só um jogo, porra. Pra uma diversão, porra. É, mano. Isso daqui, isso daqui, é só pra diversão. É, porra. Tá aqui, ó. Se ela fizer essa parede, mano. Filha da puta, me matou, cara? Não acredito. O cara acabou de falar de diversão. Não, pô. Mas eu não tô brigado com o meu time. Eu tô brigado com o adversário, tá ligado, parceiro? É que assim, rapaziada. A Jet, ela tá pulando meu fio. Aí, se a TG colocar a parede aqui, o bombe B é o domino sozinho. Aí, você joga tudo no A comigo. Quer dizer, aqui no A, TG. Seja, faz parede no B. Seja, faz parede no B. Seja, Z, então, o que quer dizer? É, entendi, entendi, entendi. Seja. Ninguém vai ficar comigo, mano. Vem, 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 vem. Não vai encarar ali. É porque é foda, porra. Esse jogo é foda, mano. Ó, vamos entrar aqui, ó. Ó, o bombe. Tô marcando, porque ele vai botar a cara brum, brum, brum. Entendi, hein. Ai, caralho, travei no gelo, porra. Que ódio. Calma, cara, a Valorantia passa a divertir, mano. Mas esse Cypher é muito chato, o Cypher dá o time deles. Caralho, os caras já plantaram, hein. Aí, ó, pelo amor de Deus, ó. É foda, é foda, é foda, é foda. Quando um discorda, eu dou uma coisa, é foda. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, quando acontece essas brigas assim, é foda. Que eu vou te falar, é foda, os caras que... Fica lá, então, alguém. Ray, Jet, Fade, deixa eu ir até a gente. Eu vou e-mail, mas não, tô cansado de mim, por causa do seu espelho, esse Cypher não tem nada pra fazer da vida, esse Cypher não tem nada pra fazer da vida, esse Cypher lá do time dele. Calma aí, pô, calma aí. O dia inteiro no computador não trabalha. E você trabalha, né? Eu sou criança, pelo menos. Ray, vai bem, Ray. Não precisa ficar aqui, não. Cadê esses pelaçaco? Tô aqui, tô virando, tô virando. Permanece lá no ar, permanece lá. Matei. Ladrão de kill, hein? Ah, ladrão nada, parceiro. Tu moscou, eu peguei. Tu deixou o cara fugir. Moscou. Tu moscou. Ah, sabe como é que é, né? Sei, mano. Sei como é que é. Esse é meu, sai fora, parceiro, sai fora. Sai fora, moleque do caralho, sai fora. Sai fora. Calma, time, precisa ruxar o cara que... Eu falei que era meu, moleque. Eu levei, tá? Tá, porra. O cara deu um tiro, tirou o dia quase, veio da tua... Porra. Putz, glira. Vocês tão ruxando, rapaziada. É, meu irmão, nós tá moscando. É os caras que vêm plantar, porra. Calma aí, porra. Nós tá moscando, rapaziada. É, meu irmão, vamos esperar na base. Vamos pra lá, vamos lá, vamos lá. É pra mim pra onde? É pra mim pra onde? Fala aí, parceiro. Pra mim pra onde? Aí é o B. Fala aí. Vai pro C, mano. C. Calma aí, porra. Calma aí, rapaziada. Tudo de cada vez, porra. Eu vou ficar no B. Pode ser? Vai, rapaziada. É pra estrolar. É sério, porra. É sério. Tô falando sério. É A ou B? É pra mim ficar no A ou no B, porra? É no B. Tá bom, vou ficar no B, então. Deixa os caras... Deixa os caras vim, porra. É A, é A. Calma aí, rapaziada. Calma aí, porra. Pera aí, parceiro. É A, mano. Deixa os caras vim. Deixa os caras vim. Deixa os caras... Deixa os garotos brincar. Fica quieto, baby. Fica quieto. Joga, porra. Eu tô jogando, porra. Tá vendo, não, hein? Desgraça. É... É, é chatona. É, é chatona. É, é chatona, é chatona. É, é chatona, joga. Pelo amor deus, tenta pra trollar. Aí, porra. Que trollar o quê? Eu tava no B, porra. Você falou pra o quê? Vai ficar no B, porque no B. Tu não deu conta no A. Porra. Tá bom, tá bom. Calma a boca. Caralho, tá bom. É inútil também. Granada! Olha lá, porra, olha lá, porra. Olha lá, porra. Hello, sorry. Não sei o que lá, não sei o que lá. Acostumei, Zinho. Pet, Pet Trapper. Primeira partida. Não sei lá o que essa porra falou, porra. Não vou puxar o... Vou puxar o tradutor, não, hein, parceira. Não sou por... Sou inglês, não, porra. Mas fala português, porra. Ah, não pode. Deixa os garotos brincar. Fala aí, porra. Fala aí, é B ou A? É pra mim ir pro A? Então eu vou pro A, então. Fala, porra. É, pra mim ir pro A. Seguinte, escuta, escuta. Seja, fez, de jet. Joga no ar. É pra deixar eles entrar? Pô, mano, eu tô no ar deus, cara. Fala aí, porra. Pode falar, pode falar, pode falar, Sainte. Pode falar, pode falar. É pra deixar os garotos brincar? Deixa os garotos, cara. Tá de graça, porra. É sério, porra. Eu tô no ar, hein. Deixa os garotos. Pô, fizeram a parede aqui. Só vai pra fazer a parede aqui. Eu tô no ar, hein. Olha, ó. Fica aí de agora nem parede, pelo amor de Deus. Eu tô no ar, hein. Pô, tá aí. Tão entrando, tão entrando. Ih, lá ele. Passando aqui, passando aqui, passando aqui. Aí, porra. Não tem ninguém no ar. Meu Deus, mano. Relaxa. Eu não comprei fio. Eu não comprei fio, não tinha dinheiro. Olha aí. Spike tá no bem. Ah, mentira da porra. Tirei 80 do Macumbi, hein. 80 do Macumbi, hein. Porra, mal sacanagem. Ah, porra. Caralho, Light. Meu Deus, o cara te matou de snipe no alto, tá? Desgraça bom da porra. Deixa os garotos. Dá render-se aí. Sai fora, ô. Deixa os garotos. É a ou b, é a ou b. Fala aí, pô. Ah, vai ganhar logo. Tá bom, então vou lá, então. Só o que vocês falaram aí. Mas você vai deixar os garotos brincar? É, pra cima. Deixa os garotos brincar. É aqui de novo. Vai pra frente e parede. Lá ele. Ah, pelo amor de Deus, mano. Porra, tu já morreu já, o seu inútil. Tu me inscurenta, eu não vou viver com tudo, mano. Ah, para, para, para. Que trolar o quê, parceiro? Eu tô jogando, truta. Oxi. Aí, ó, aí, ó. Tá vendo? Sem tu o jogo vai. Não tô entendendo. É tu que tá atrasando o jogo, parceiro. Tu, com as tuas dicas, tu não tá boa, não, hein. Tuas dicas não tá boa, não, hein. Os caras tá brunho. Os caras tá puto. Os caras tá puto. Vem, ô, Sari. Consegue comprar pra mim, Feijo? Oi? Quer dizer, a Feijo não vai comprar. E eu pedi pra quem compra. Pega aí, moleque. Pega aí, moleque. Tá ligado? Nós já humildade, parceiro. Ô, ninguém vai lá, mano. É, isso que eu falo, ó. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Você não falou nada ainda. Você não falou agora. Então, vamos lá, então. Vou lá, hein. Tá acontecendo. Corre, negada. Aí, tem ninguém lá, pô. Putz, tem um cara mesmo. Tem cara lá, porra! É a tropa! Para de gritar, mano. Pelo amor de Deus. Porra. Ah, porra! O bagulho tá doido no ar, parceiro. Aí, porra! Eu falei, eu falei que é a porra. Olha! Deixa os garotos brincar! Vai, moleque, confio em você, hein, parceira. Putz! Meu Deus, me era tranquilo. Eu não acredito! Porra, tem certeza que tu joga na load? Na load? Porra! Vamos fazer o que eu acho, vai. Vocês estão indo bem? Filho do chefe da massa. Uhu! Ha, ha, ha! Tô com a parisada. Deixa os garotos brincar! Qual que é a sua música preferida, mano? Fui na escola vender o pó. Isso daí é a minha música preferida. Não é. A gente gosta de criança sempre foda. Ó, tudo lá, tropa! Os caras tá tudo aqui, tá? Eu tô falando, porra! O bagulho tá no ar, hein! Eu tô falando, hein! Ô, te chamaram no rádio! Ai, 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 ai! Deitando na... Na jet, aí! 80 jet, 21, vai! Meu Deus, cara! Filha da puta! Nossa, mano! Caralho, porra! Porra, tu é louco, né? Não, porra! Tá dando não desse jeito, não, porra! Ô, ô, ô! Ô, rei, sabia que você dá três tirinhos um ponto? Dá três rodadinhas, você ganhou uma classic, mano? Mentira! Verdade, mano! Sério, cara? Sério! Faz aí, tu primeiro, então, pra me ver, então! Tô colhendo, ó, ó, ó! Faz, faz aqui a carteira, tá, rapaziada? Não quer pegar? Olha, é uma bailarina, é uma bailarina, é? Só uma vez! É uma bailarina, é? Sai fora, sou bailarina não, parceiro! E isso! Saiu em si, foso, mano! Mania, pegou a Spike, duro! É, tá feio, né, Marissa? Ela trofou? Eu carrego! É meme, é meme, é meme, hein! Vinde, papai! Vinde! Olha, olha, olha! Olha, o tiro, olha, o tiro, bicho! Olha, o bicho, olha, o bicho vindo, moleque! E aí, vai abrir pra mim, não, Raze, ou Injet? Ah, ele abrir! Não é nada! Deixa comigo, moleque! Deixa comigo, moleque! Deixa comigo! Deixa comigo, que é o bicho piruleta! Deixa comigo, bicho piruleta! Vão desarmando, hein! Oxi, vai matar todo mundo mesmo, hein! Só valorizar, mano! Segura, segura, segura! Vai pra cima, não, porra! Ah, Lode, não! Você não fez isso, meu Deus! Faz um barulho de choro aí, oi! Eu não acredito, meu Deus do céu! Olha, meu Deus do céu, ele é um ator da Globo! Da Globo! Sai fora esse bagulho de se render, ele é comigo não, hein, parceiro? Você não é brasileiro, não, é? Oxi! Ficar se rendendo, rapaz, coisa feia, hein! Ô, rapaz, se liga, hein! Você não temeu, mano! Ah! Que temeu o quê, rapaz? Me respeita! É brasileiro ou não é? Se não é brasileiro, apertar o TF4, tá aí, truta! Ah! Então, tchau! Ah! Vambora, vamo pra cima, porra! Vamo pra cima, sem medo, cara! Sem medo! Sem medo! Vambora, vambora! Cadê Spike, mano? Porra, não pegaram a Spike! Ô, meu Deus do céu! Já acertei uns ali já, uns tiros ali já, hein! Já vou logo pelo outro lado! Vamo, vamo por aí mesmo, Lodi! Vai, bora! Bora! Só pra... Tá bom, parceiro! Calma aí, rapaziada! Vem pra cá, rapaziada! Vem pra cá! Vocês vão pra onde? Em cima do cara, oxi! Pô, tem? Só segurar! Aê, porra! Porra, caralho! Porra, vocês é foda, hein! Porra! Deixa, deixa, deixa os garotos brincar! Jota! Não sou, não, pô! Sou, não, sou! Porra! Ó o outro pedinte! Ah, o maior pedinte tu, hein! Cadê? Cete aqui, sabe? Oxi! Eu não perdi! Porra, agora eu moro em São Paulo, viado! Eu sou caissara, truto! Eu morava em Guarujá! Não, então! Só vou... Eu cresci com os caras do RIP, pô! O arrombado levou meu dinheiro todo, hein, senhor desgraçado! Quando eu te pedi alguma coisa, eu quero ver se tu não vai comprar, viu? Se eu é mudiça! Você tá falando de mim? Não, tu falta uma cumbinha ali, ó! Ai, caralho! Ai, caralho! Oi, monstra, falta! Ai, caralho! Ai, caralho, tô retido! Porra! É um trigo bala do céu! Eu não acredito! Ai, esqueça tudo, hein, filho! É o tank, hein! Deixa os garoto brincar! Como é que era a música lá da escola, lá mesmo? Pode esperar lá não, menino. Tá maluco, é? Ficar esperando essa música aí depois de chegar no teu colégio lá cantando lá pras criancinhas. Aí depois, ah, onde que aprendeu? Foi no jogo. Aí vão querer banir o jogo no Brasil, porra. Aí não pode, né? É, filho, tem que pensar pra frente, tá ligado? Tem que pensar já pra frente já, filho. Mas qual que é a música mesmo, mano? Qual que é o nome? Qual que é o nome? Ah, pode, já era. Aí, ó, aí, ó. Pode ir não, porra. Olha, olha, moleque do caralho. É uma ação, esqueça tudo. Não, mas eles não banham a música, não. Não, mas não vamos, não, mano. Não, o crack banha, oxe, tu é doido, é menor, oxe. Oxe, tu é doido. Não, não banhe não, mano, pode cantar. Porra, os caras estão querendo prender o cocielo por causa de um bagulho que ele falou de 10, 50 anos atrás, porra. E você acha que você pode ser preso? Não, eles podem banir o Diogo. Porque eu vou... Se a diretora chegar pra você e você vai cantar essa música no colégio, tá ligado? Escuta só, presta atenção no raciocínio de bandido, certo, parceiro? O bagulho é o seguinte, ó. Se você cantar essa música no colégio, pá, aí vai esse bagulho que vai na boca da professora, pá. Aí a professora vai chamar teus pais. Vai perguntar de onde tu aprendeu isso daí. Aí tu vai falar que foi no jogo. Aí o jogo... Aí teu pai vai mandar um e-mail pro jogo. Aí o jogo pode ser banido no Brasil por causa disso, pô. É sério, pô. Sem dizer, você deu. É, pô. É sério, menor. Não é brincadeira não, parceiro. É sério, menor. Pronta! E o jogo vai ser banido no Brasil por causa de você? É, lógico, pô. Por causa de mim não, por causa de você, porra. Que você cantou a música no colégio, pô. Vai, foi você que me ensinou. Então pronto. Então pronto. Cadê alimentar? Pronta. Pronta! Desgraça, olha o cara que tá lá embaixo. Como é que era? Como é que era? Cuida isso. Vem, vem jogar comigo. Porra, você tá do outro lado do mapa e desgraça. Vem pra cá, tu. Que é mais fácil. Ou tá com medinho de morrer? Tá com medinho de morrer? Tá com medinho de morrer? É, tu é fraco? Aê, moleque! Você é um teteu, mano. Me teteu, parceiro. Sai fora. Aê, moleque! Vamos lá, cubinha. Vamos lá, cubinha. Bora, cubinha. Ou ensina a música, por favor. Prometo não te processar. Não, tu é doido. Pode ir não, menor. Até que... Primeiro, pra você sair, eu falo que eu aprendi sozinho. Não, mas aí tá gravado, parceiro. O foda é isso, tá ligado? Obrigada. Eu tava gravando, mas eu sei a música. Dá uma vandal aí, dá uma vandal aí, truto. Oxi. Quem foi que jogou aí o bagulho aí? Joga um bagulho aí pra mim aí, ô. Pô, tô duro aqui, ó. Lá, ele, bode. Você gosta mesmo de ficar assim? Sai fora. Tá de jeito. Vai, bota a cara aí, otário. Ah! Cadê o filho da puta? Ah, desgraça! E se nós perder, mano? Ah, se nós perder, que sirva de experiência. Que sirva de... Eu tô vendendo droga... Eu tô vendendo droga, tô brincando. Caraca, eu mando a meia, velho. Agora eu vou me tirar. Também amei, mano. Calma aí, pô. Eu vou cantar a escola. Eu vou cantar a música boa agora. Uma música boa, hein? Olha, vocês... Escuta só, hein? Escuta só, hein? Escuta, hein? Calma aí, calma aí, calma aí. Espera, espera, espera aí. Vou só no banheiro. Ih, lá ele. Vai cagar, hein? Cagão. Ó o cagão aí, ó. Cagão. Cadê o cagão? Ah, desgraçado! Esse cara aí tá tudo de hacker, mano. Tá tudo de hacker, você. Calma aí, deixa eu pegar um chocolate aqui pra me comer. Ó o maco bem aí, ó. Ah! Match point. Raid, 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 raid. Alguém quer fazer uma doação? 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 Calma aí, passei. Eu vou fazer uma doação. Deixa eu ver quem fez, rapidão. Calma aí, calma aí. Deixa eu abrir meu chocolate. Olha, que otário. Olha, otário, olha aqui, otário. Muito inteligente você, hein, otário. Tu acha que vai afetar alguém assim, ô seu panaca? Aperta o TF4, otário. Canta a música, ô reis, canta a música. Tá, porra. Denuncia, vamos denunciar uma cubinha. Vamos denunciar uma cubinha. É, 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 é. Ferro 1, meu Deus. Deixa eu convidar todo mundo, vamos ver. Salve, vem. Boa, boa. Boa, boa, jovem. Vambora. Cai. Ah, vambora, 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 vambora. Receba. Tem mais alguém que vai convidar não, porra. Ei. 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 O que que você não tá falando nada? Tá muda, é. Não tá ouvindo, não? Ih, o botão tá pá, não, hein. Partida encontrada. Vai só no jogo. E agora? Agora tá, hein. Pega, pega, pega a seige. Cadê a seige? Não, pega a seige. Essa daqui é? Não, não, não. A seige é a, a seige é a, é a, é a, é essa daqui. É essa daqui, né? É. Calma aí, baixei. Pô, sem jogar com ela não, hein. Oh, não, vai de risco, não. Vai de risco. Comece a encher o saco não, hein, moleque do caralho. Tá incomodado, bota no mundo aí tudo aí, parceiro, ô. É o que ele falou, filho? Tá ouvindo o cara, mano. Não, não. Não, vai de homem mesmo. Agora já foi, já escolhe já, parceiro. Já escolhe já, filho. Não, tô falando com a cor. Ah. Tá ouvindo o cara, mano. Ô, me ensina aquela música lá que você ia cantar. Ou, 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 sei. Ah, ó, esquece, esquece. Não, canta, mano. É, é. É, fui na escola. É... Desaprendi, desaprendi. Eu acho que era, mano. Tá. Blinde. Era assim, não era? Era assim, não era? Hoje, voltou, foi, voltou, é. Por que essa porra não tá aí, não? Tá me ouvindo, tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Ih, mano, ela tá indo não, hein? Partida encontrada. Vambora, porra. Vai, coloca a 6, gente. Coloca a 6. Agora já foi, mas eu já escolhi a Raze, parceiro, já. Eu só sei jogar com ela. Mas eu não escolhi ainda não, mano. Será que eu já escolhi, já? Já escolhi. Não, duro, é eu que não escolhi, ô cabanga. Você não escolheu não? Não, e o meu tá escolhendo ainda, mas eu já escolhi, tá ligado? Não, eu não escolhi, eu não escolhi, eu fui o Laude. Ah, tá de marola. Filha da puta, é desgraçado, eu só sei... Se pode, se pode. Porra. Vai, coloca essa daí. Porra, essa daqui de novo, essa desgraça? Não, 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 não. É, essa daí. Eu não preciso jogar com ela não, hein? Já tô logo avisando, hein? É só apertar ele e curar os outros. Só fica pra trás e cura. Porra, tá tirando, hein? Eu não gosto de jogar assim não, parceiro. Tá tirando, hein? Eu gosto de bagulho de trocar tiro, parceiro. Eu gosto de trocar tiro, tá maluco, hein? Ah. Olha, cara, eu fiz a bala. Ficou muda, hein? Demora da porra. Eu não lembrei mais como é que eu jogo essa porra. Juro. Na minha internet. E a minha internet caiu. Falei, ó. Puta que pariu. Eu não desliguei a porra do... Caralho, que merda, mano. Puta que pariu, viu? Eu desliguei a porra do... Nossa, que raiva, mano. Puta que lá, merda. Vamos ver se reconecta ou não, meu Deus. Se é muito raiva. Eu desliguei a porra do... Acontece... Que ódio! Que ódio! Voltou a recolher que tá... Viu, tô só o da... Ih, eu tô de caída. Não voltou. Obrigado. Obrigado. Ah, voltei, porra! Voltei. Você está me ouvindo? Olha, meu bagulho bugou de áudio. 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 Lá, ele. Olha, meu bagulho bugou de áudio. Olha, meu bagulho bugou de áudio. Olha, meu bagulho bugou de áudio. Porra, olha lá. Não está indo, não. Olha, meu bagulho bugou de áudio. Olha, meu bagulho bugou de áudio. Nossa, que ódio. Olha, meu bagulho bugou de áudio. Olha, meu bagulho bugou de áudio. Olha, meu bagulho bugou de áudio. Você vai tremer de medo, homem. Sem cargas. Inimigo no ar. Recarregando. Inimigo no ar. Sem cargas. Nossa. O nome do cara cachorro amando. Olha lá. Aperta o B. Vê. Não vai, não. Vê, não. Vê, não. Vê, não. Vê, não. Vê, não. O que é isso? 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 É louco, nossa Vai rolar a festa 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 Sirei quarenta, quarenta. O cara tava de sniper, eu que mosquei, eu nem podia... Não, então eu vou me render, porra. Eu da puta negado. Correta posto. O foda é que se acabar essa partida, não dá pra disputar, mano. Que foi? Correta destruída! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.